O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, porque esse final de semana nós tivemos uma festa universitária que terminou em confusão, Alfredo Neto. É, Ana, essa festa universitária ocorria desde o sábado, no período da tarde, ali na Arena Mix, onde formandos e estudantes do curso de engenharia de uma universidade federal aqui do município, acabaram aí fazendo esse evento pra poder confraternizar. Evento, regada de bebida alcoólica, e quando foi na madrugada de domingo, um homem de 25 anos que estava indo embora, foi cercado no portão da Arena Mix por um grupo de pessoas, a qual começaram a espancar esse homem com socos, chutes, pauladas, enfim, esse homem acabou desacordado, sem saber o que teria acontecido, quem teria o batido e como ele teria ido parar no hospital auxiliadora. A polícia militar foi chamada pra poder conter essa briga generalizada, uma viatura da Rádio Patrulha, junto com o Getan, foi até a Arena Mix e a da Força Tástica foi ao hospital auxiliadora, pra onde a vítima de 25 anos foi socorrida. Para os policiais militares, a vítima, que estava desorientada e com um grande sangramento na cabeça, relatou que não sabia o que teria acontecido, apenas que várias pessoas teriam o agredido e ele não sabia o motivo das agressões. No local, os policiais da Rádio Patrulha fizeram contato com um homem de 34 anos, que relatou que estava indo embora, quando percebeu que um grupo de pessoas estava brigando no portão e, sem motivo algum, foi participar da briga. Acabou entrando nessa briga, acabou participando e foi levado pra delegacia por confessar que participou dessa contenda toda. e foi autuado ali por agressão, lesão corporal dolosa. A vítima também foi autuada como autor e vítima de lesão corporal dolosa, já que ele teria confessado ter tentado se defender agredindo, então o caso precisa ser investigado e assim ele foi autuado nas duas qualificações, tanto como autor como vítima, para que o caso seja investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. A festa não foi barrada, continuou madrugada dentro e assim a polícia ficou pelas regiões ali do bairro Vila Piloto, próximo à Arena Mix, caso fosse acionado para atender outra ocorrência de briga generalizada, já que os rapazes e as moças teriam passado o dia, a noite e a madrugada ingerindo bebidas alcoólicas e já para prevenir brigas e também acidentes de trânsito por conta de condutores embriagados, foi feito tanto uma operação para poder fazer abordagem de veículos automotores, quanto também para evitar que outras brigas ocorressem no local. Isso que é absurdo, Alfredo Neto, algo que era para diversão, as pessoas aproveitaram e terminou em confusão, em briga, Alfredo Neto, no espaço público inclusive, né? É, Ana, infelizmente o espaço público que às vezes é ocupado para eventos particulares, para alguns eventos locados por empresas ou qualquer empresa que queira fazer no estande, ou até mesmo eventos privados, acabou tendo essa situação aonde esses alunos, pensando em confraternizar, fizeram uma festa regada de bebidas alcoólicas, aonde terminou resultando nesta briga generalizada. Esta foi a que foi informada e a polícia foi chamada, mas infelizmente sabemos que locais aonde a bebida é desregrada, não tem ali limites, limites, infelizmente a situação acaba sendo do controle e não tivemos outros chamados, mas a polícia ficou pelo local para tentar evitar que outras brigas como essa ocorressem e é claro, agora vai ficar a cargo da segunda delegacia investigar o que aconteceu de fato, quem foram os agressores, qual foi a motivação e durante essa festa, se houve ou não mais brigas generalizadas com mais vítimas para que o caso seja apurado com toda a parcimônia da polícia civil, Ana. Lamentável, hein, Alfredo Neto? Tivemos mais ocorrências neste final de semana aqui em Três Lagos, Alfredo? Sim, Ana, já aproveitando o gancho para falar de agressão, vamos falar de um rapaz que foi levado ontem para a UPA, um homem de 38 anos que estava tomando cervejas na madrugada de domingo, ali num bar na rua Manuel Pedro de Campos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, ele foi levado para a UPA com vários hematomas no rosto e com o maxilar quebrado. Para os policiais militares que foram chamados, os funcionários ali, as enfermeiras da UPA, relataram que um amigo da vítima teria o levado por volta das 13 horas e relatado que ele estava nesse bar, na rua Manuel Pedro de Campos, ingerindo bebidas alcoólicas, quando acabou sendo agredido por um grupo de pessoas, que nenhum dos dois sabia informar a motivação das agressões. A única coisa que a vítima de 38 anos conseguia comunicar com os policiais devido ao maxilar estar quebrado, era a perda de um celular, que ele tinha perdido um celular. Os policiais foram até o bar, onde essa vítima teria passado a madrugada bebendo e aonde teria sido agredido, mas o bar estava fechado. De volta no local para pegar informações sobre a vítima, os policiais foram informados pelos médicos do SAMU que a vítima iria ficar em observação na unidade hospitalar até que uma vaga na Santa Casa de Campo Grande fosse liberada para que esse homem de 38 anos fosse transferido, já que devido às fraturas que ele recebeu no rosto e a fratura que ele teve no maxilar, seria necessário ele passar por um exame mais minucioso e, é claro, fazer uma reconstrução da mandíbula que teria sido quebrada com a agressão física. Agora, a terceira delegacia de polícia civil que vai investigar o caso para tentar descobrir o que aconteceu e a motivação pelo qual esse homem de 38 anos acabou sendo linchado nesse bar aonde ele estava na madrugada de domingo. Boa noite.